E aí? Como vocês podem ver, eu não sou Eli, mas ela tá bem ali e ela vai me fazer umas perguntas, umas que vocês vão dar, outras que a gente vai fazer porque a gente quer e enquanto isso eu vou me maquiar e vocês vão ver o processo da minha maquiagem, eu não faço nada certo, tá? E é isso, vamos começar? Aham. Então vamos. Guilherme Tavares quer saber. Quem é a drag mais babadeira de Anápolis? E por que eu? E por que eu? Ai, Guilherme Tavares é muito babadeira mesmo. Te amo, vagabundo. Mas ela é a melhor? A melhor? Eu acho que sou eu. Tiesa Fox quer saber. Trocariam a sua amiga por macho? Não. Tô de boa, descorre. Tiesa Fox continua a querer saber. Se estivesse precisando muito de dinheiro e o único meio fosse fazer RPG, faria? Não. Ana Vitória quer saber. Você já namorou alguma menina? Não namorei, mas eu quase namorei. Quando eu era do sexto ano, eu tava naquela fase de querer ser hétero, que toda bicha tem, né? É. E aí eu gostava de uma menininha e eu comprei um colar pra ela super babadeiro e mandei a menina entregar pra ela e pedi ela em namoro e ela me disse não. Mas eu fiquei com o colar. O único negócio que importa. Gosta de sexo oral? Quer dizer... Oh my God. Internautas quer saber. Gosta de sexo oral? Receber ou fazer? Meia nove. Come on. Nós estávamos no oral, né? Sim, a gente estávamos no oral. Qual a sua posição preferida? Posição? Um pé na frente da piazão no louça. Pra você, entre quatro paredes vale tudo? Gente, pelo amor de Deus. Tá em quatro paredes. Com uma pessoa só. Por que você não vai fazer estudo com ela? Até roubar, matar e destruir. Não, porque você é coisa destruidora. Internautas quer saber. O que você gosta de escutar na hora do sexo? Beyoncé, The Weeknd, Selena Gomez. Vamos escutar a Selena Gomez, né? No caso, a pessoa falando pra você. Me xinga de tudo que eu tenho nome. Pelo amor de Deus, me xinga de tudo que eu tenho nome. Beijo grego. Fazer ou receber? Receber. Vem becunha é uma boa, né, gente? Mas é. Internadas quer saber. O que você acha de fazer sexo vendo filme pornô? Hum hum. Hum 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 hum. Podre. Podre mesmo, meu podre. Você gosta? Ai, gosta? Não gosto. Gosto? Gosto linda. Gente, pelo amor de Deus. Tá com uma piroca na sua frente. Porque você quer ver o outro deles da outra pessoa. Pra ter uma inspiração? Qual são as suas fantasias sexuais? Internadas querem saber. Eu tinha uma fantasia sexual de transeco policial. But... Eu tive um trauma esses dias. E eu tô com meio de rança de policial. Então eu não tenho mais nenhuma fantasia sexual. Gustavo Tavares sabe o que aconteceu. Inclusive a mesma Levy que sabe. Não perguntem pra ela. Não perguntem pra ela. O que te dá mais prazer? Internadas querem saber. Na hora do sexo? Hum hum. Nossa, acho que... Ver que a outra pessoa tá sentindo muito prazer. Só tem perguntas de putaria. Só. Vou tentar fazer algumas dobradeiras. Um sonho. Um erro. Um erro? Ah, gente. Acho que... Querer ser melhor que os outros. Um arrependimento. Um arrependimento? Tenho a palavra que aquela marquinha tinha. Tô brincando. É, tem muitas vezes que eu não escutei minha mãe e fiz merda. Então, acho que eu devia escutar melhor mais. Um lema de vida. Nunca diga nunca. Você não sabe o que vai acontecendo na sua vida nunca, viadinho. Uma inspiração. Niki Minaj. A mulher mais babadeira do mundo. Depois do minha mãe. Quem que é melhor? É Aretuza Love, Gloria Groove ou Paulo Vittar, que é a Kunk? Ou... É, vocês que eu acabei de falar? Gloria Groove. Gloria Groove. Gloria Groove canta que nem um anjo e a voz da Paula é babadeira. O emprego dos sonhos. O emprego dos sonhos? É. Cantor. Mas o cantor, né, bem sucedido. Uma indireta bem forte pra alguém que mora em Anápolis. Que você quer dar uma indireta. Uma indireta? Uma indireta. No sentido ruim. Tá. Parece prostituir, viadinho. Um crush. Tem que citar nomes. Um crush? Uhum. Famoso ou não? Não, né? Não. Porque eu fudei, né? Ah, eu vou falar, né? Foda. É, eu já falei. Não vou rolar a sua mão. Não vou. Felipe? Uhum. Caralho, você quem é? Sabe. Azul? Você tem o tamanho ideal? 16 centímetros fino. Um número. 16 centímetros. Já se arrependou de falar que eu te amo pra alguém? Não. Três vezes. Três vezes que eu namorei. Já se arrependou de confiar em alguém? Três vezes. Três vezes que eu namorei. Tem noção de quantos caras você já beijou na sua vida? Tenho. O que você... Conta pra gente uma experiência sobrenatural que você já teve. Gente, nossa. Nossa. Um dia eu tava... Eu tinha 12 anos. E eu acordei de uma dograda de uma hora pra outra. E fui lá pro quarto da minha mãe. E pra passar pelo quarto da minha mãe, dava pra ver a cozinha. Aí eu olhei pra trás pra cozinha e não tinha nada. Aí eu peguei e leitei. Que eu tava com muito medo. Leitei na cama da minha mãe. Quando eu olhei pra porta, tinha uma cabeça me olhando assim, ó. Branca. E eu falei assim, cara, essa coisinha é a cabeça. Quando eu olhei, tava lá. E eu falei, puta que falei. Eu dou um socão no meu pai, nas casas do meu pai. Falei, pai, tá olhando lá na porta. Meu pai olhou e falou assim, não tem ninguém. Eu olhei e tinha. Não lembro de mais nada de esmaios. Tanto mesmo. Uma coisa memorável que alguém já fez com você na hora do sexo que você achou muito dólar. Não tem nada que eu quero saber. Uma coisa memorável. Ah, um cara uma vez tipo me do dano do pé. Ai, que horror. Não posso falar quem é. Não posso falar quem é. Não posso. Quem que é. Já namorou com essa pessoa? Arrasou? Um crush de escola. Tem que ter nome. Deixa eu ver. Wigner. Esse momento é livre pra você falar o que quiser. Gente, deixa eu chamar uma coisa. Eu tô aqui na minha meia sobrancelha pra falar pra vocês que eu e Eli vamos lançar um single. Arrasou? Não tem data de previsão ainda porque a gente tá trabalhando. Mas a música já tá pronta. A música tá pronta. O dinheiro tá no bolso. O dinheiro tá no bolso. E os custos já foram investidos. E os custos já foram investidos. Então esperem porque ficou muito bovadeiro. Então menines. A maquiagem ficou assim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Envia pro seu amiguinho. Envia pro seu namorado. Envia pro seu crush. Envia pro seu tio. Envia pro seu avó. Mostra pra ela o que é a cultura. E não esquece que o nosso single tá chegando, tá? Os joelhadeiros eles vão amar. Toma muito. E é isso. Se inscreve no canal. Como eu já falei, né? Não sei o que não. Quem gostou, bate palmas. Não gostou de paciência. Tchau.